Olá, estudante do quinto ano, tudo bem com você? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Luciana, estamos juntos novamente para aprendermos muito mais. Mas antes de iniciarmos as atividades da aula de hoje, nós vamos relembrar alguns cuidados que devemos sempre ter. Então, lavar sempre as mãos, mantê-las higienizadas, sentar no local confortável para acompanhar as aulas, fazer as anotações e sempre usar a máscara para sua proteção. E os materiais? Já separou? Então, vamos conferir que materiais vamos usar na aula de hoje. Caderno, lápis, borracha, apontador e sempre que aparecer esta imagem, é sinal que aquela atividade você tem que fazer o registro. Vamos para o primeiro registro da aula de hoje? Então, a data de hoje no caderno, aula de língua portuguesa. Música 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 Anotado? Então, vamos relembrar o que fizemos na aula anterior. Na aula anterior, vocês lembram que o que nós fizemos lá na primeira aula? A questão do nosso nome. Até trouxe aqui, né, para vocês olharem novamente, né, que vocês também tinham feito. Lembrar a representação do nome, a importância desse nome que nós temos, o que ele nos representa. Ainda falei para vocês, né, que o meu representa duas coisas que eu gosto bastante, né, que é a questão do futebol, embora eu não jogue nada, e a questão do cachorrinho. Lembram-se disso? E vocês tinham que fazer o de vocês em casa. Depois também, vamos relembrar que vocês tinham que fazer as anotaçõezinhas de vocês na sua sanfoninha do diário. Lembram-se disso? Lembram meus primeiros dias como estudante do quinto ano? E cada dia você ia colocar a data aqui e iria fazer um desenho, né, ou ia fazer uma palavra, ou um texto, ou uma frase de algo importante que aconteceu com você nesse dia. E aí você pode continuar ao longo dos dias. Tudo bem? Quando você terminar a primeira sanfoninha, você poderia entregar para lá, para a sua professora. Depois, o que nós vamos relembrar é que nós falamos sobre a Eva Furnari, né, nós relembramos dessa autora que vocês estudaram o ano passado com a professora Márcia, lá no finalzinho do ano. Nós falamos um pouquinho sobre ela e descobrimos um texto que era o autorretrato. Lembram-se disso? Que nós vimos que autorretrato não é só uma imagem, que o autorretrato também pode ser um texto escrito. Depois, nós analisamos algumas particularidades desse texto, lembram-se, em relação ao título. Então, nós analisamos qual que era o título, né, o que esse título representava, e depois você tinha que dar um outro título para aquele texto que nós lemos. Em seguida, nós analisamos alguns detalhes que formavam aquele texto, que construíam aquele texto, né, como o texto de autorretrato. Então, ele tinha que ter ali em sua escrita, né, no seu conteúdo, algumas questões bem importantes. Então, olha aí comigo, o que era o modo de ser, as características físicas, e o que a pessoa gostava e o que ela não gostava. Que isso ficou muito claro e evidente lá no texto da Eva Furnari. Depois, nós lemos um outro texto, lembram-se disso? Que era o texto do Daniel. O texto do Daniel, ele era um pouquinho diferente do texto da Eva Furnari. Enquanto a Eva Furnari era um texto de autorretrato, que falava sobre ela, que ela gostava ou não gostava, o do Daniel, ele foi falando o que ele foi fazendo ao longo dos anos. Então, ele falava, né, a ordem cronológica, lembram-se disso? Lá, desde 1971 até 1995, algumas situações que aconteceram com ele ao longo dos anos. Depois, nós comparamos esses dois textos. Lembra que nós jogamos os dadinhos, fomos sorteando as informações, e nós fomos encaixando qual era a característica do texto da Eva Furnari, e qual era do texto do Daniel. E nós descobrimos também, olha ali embaixo, que o do Daniel é um texto que ele aconteceu no passado, e o texto da Eva Furnari no presente, porque está falando como ela é neste momento, ok? Em seguida, você tinha uma tarefinha, e essa tarefinha era você escrever sobre você mesma, ou seja, você ia fazer o seu autorretrato. Porque lembra-se que no decorrer da aula, você teve que fazer a sua ilustração de autorretrato. E aí, ainda eu disse para vocês, ó, vocês vão rascunhar no caderno, para depois vocês passarem para a versão definitiva, para entregar para a professora na escola, mas depois, no momento que tem que entregar a atividade. Então, vamos ver se você, nessa construção do seu texto, colocou algumas informações importantes. Então, olha lá, primeiro, características físicas, coisas de quem gosta ou faz, e sua maneira de ser. Você colocou tudo isso no seu texto? Se você colocou, você fez um autorretrato. E lembre-se que, ao final, você teria que colocar um título que representasse você. E eu ainda expliquei o porquê que a gente coloca o título por último, né? Certo? Porque depois que a gente tem o texto pronto, aí a gente pensa num título que se identifique melhor com esse texto, né? No caso, um texto sobre você. E, por fim, nós encerramos, né, a nossa aula com o momento da leitura. Lembre-se que nós ouvimos uma história bem legal, que era a Festa do Céu. Muito bacana a história lá do Jabuti, não é mesmo? E o que nós vamos fazer na aula de hoje? Bom, na aula de hoje, eu vou apresentar para vocês um livro, acho que você já deve ter visto aqui na minha mesa, esse livro aqui, ó. Vice-versa ao contrário. Esse livro, ele traz várias histórias. Vamos olhar ele com bastante atenção, começando pela capa. Porque a gente vai ter que descobrir daqui a pouco qual é o texto que nós vamos ler. Então, olha lá. Vamos olhar pelo primeiro, que é o título do nosso livro, Vice-versa ao contrário. Por que será que tem esse nome? Então, vai pensando aí. Olha o que mais eu tenho. Eu tenho tantas... Olha quantas ilustrações. O que essas ilustrações têm a ver com o livro? Ah! São as histórias clássicas recontadas por alguns autores. Então, as ilustrações têm a ver com as histórias que eu vou encontrar no livro. E vocês viram que tem uma palavra bem importante ali? Recontadas. Então, quer dizer que essas histórias foram contadas por esses autores. Vice-versa ao contrário. História recontada. Vai tentando ligar as pecinhas aí. Aí, quem ilustrou foi o Spaka. Foi o ilustrador de todas as histórias. E a editora é Companhia das Letrinhas. Mas, vamos olhar com um pouquinho mais esse livro? Atrás dele, vocês vão ver como tem aqui na minha mão, eu tenho aqui o nome das histórias, que você pode acompanhar aí comigo no slide. Então, ali eu tenho algumas histórias, todas as histórias que eu vou encontrar neste livro. Então, as histórias clássicas que foram recontadas são essas. O Fausto. Vocês estão vendo que a gente já está associando a imagem e a história. O Bogatíris. O Don Quixote. O Patinho Feio. A Alice. O Peter Pan. O Drácula. Sherlock Holmes. E quem organizou todo esse livro, quem fez a organização, foi a Heloísa Prieto. Aí, depois que nós pegamos esse livro, nós vimos a capa, olhamos a contracapa, dentro dele aqui, nós vamos ter, olha, acompanha aí comigo, o sumário. Então, a gente já sabe que o sumário é para quê? É para nós nos localizarmos para saber onde cada história está. E vocês estão percebendo aí que lá no sumário, embaixo dele eu tenho a apresentação e tem o nome da história. Quem recontou. E embaixo está assim. E a história era assim. Mais uma dica aí para você ir pensando. Vice-versa ao contrário. História clássica. História recontada. Agora a história era assim. Hum. Será que a nossa apresentação aqui, ó, vai nos dar alguma pista? Vamos ler? Então acompanhem comigo a leitura aí. Sempre houve histórias tristes ou alegres, inventadas ou verdadeiras, feitas para divertir ou fazer pensar. Muitas histórias são uma mistura disso tudo. Mas algumas histórias são chamadas de clássicas. O que significa isso? O que significa histórias clássicas? Significa que essas histórias são consideradas tão boas e tão antigas que ninguém duvida do valor delas. As histórias clássicas falam de situações e coisas que interessam qualquer pessoa, aqui ou na China. Hoje em dia ou muito tempo atrás. E provavelmente continuarão interessando as pessoas do futuro. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho é uma história clássica para crianças. Neste livro, você vai encontrar o resultado de uma brincadeira que foi feita com algumas histórias clássicas. A brincadeira funciona assim. Pegar uma história clássica e contá-la de um jeito diferente. Esse jeito diferente pode ser mudar o final ou imaginar como seria a história se ela acontecesse agora e não antigamente. Depois de cada nova história, você vai encontrar um resumo da história clássica para comparar uma com a outra. Quem sabe você se anima e comece a escrever também as suas próprias histórias clássicas. Eu espero que você se anime sim. Bom, então aqui ele já deu mais uma dica. E antes da gente ler essa história, eu tenho uma pergunta para você. A história que vamos ler foi retirada do livro Vice-Verso ao Contrário. Mas o que significa Vice-Verso ao Contrário? O que significa esse Vice-Verso? Eu vou dar um tempinho bem rapidinho para você pensar no que significa. E lembre-se que nós tivemos várias pistas ao longo desse início da nossa aula. E aí E aí E aí, pensou um pouquinho, refletiu? Então vamos ver o que diz o dicionário? Acompanhem comigo aí. Vice-versa, de uma maneira mútua ou recíproca, em sentido inverso, em ordem invertida, a ordem inicialmente dada. Então nós vimos que ao longo desse início da aula, nós vamos ter várias pistas do porquê vice-versa. E a própria apresentação confirma isso que o dicionário acabou de nos trazer. Então vice-versa quer dizer que eu tenho uma história clássica, ela foi recontada ao contrário, ou seja, uma situação que aconteceu diferente da história original. Mas para descobrirmos que história nós vamos ler, que eu já antecipo para você, vai ser cheinha de mistérios e suspense. Nós primeiros temos que revelar, primeiro resolver um enigma. Você sabe o que é um enigma? Vamos ver o que diz o dicionário? Enigma é um jogo em que se tem que decifrar algo descrito em termos obscuros, ambíguos, ambíguos, ambíguos é quando eu tenho dois sentidos, ou significados. Édipo desvendou o enigma da esfinge. Coisa difícil de definir, de conhecer a fundo, de compreender. Ah, então enigma, então são algumas questões que a gente tem que desvendar, algumas informações que nós vamos desvendar. E ela pode acontecer de algumas maneiras. Vamos ver duas delas? Enigma figurado. Palavras ou frases são representadas por figuras. Ah, então pode ser que o enigma só tenha figuras, em que por meio dessas figuras eu vou desvendando alguma mensagem. E olha a outra lá. Enigma tipográfico. Palavras ou frases são representadas por letras ou por sinais tipográficos. Ou seja, eu tenho uma mistura aí, né, tanto de letras como de sinais. Muito bem. Mas, para nós resolvermos esse enigma, ele só vai ter algumas imagens em que vocês vão ter que trocar por letras. Tudo bem? Mas lembre-se, primeiro nós vamos descobrir o título da história que nós vamos ler da forma recontada. É o reconto da história. Então, para nós descobrirmos, olha aí, você tem que decifrar o enigma e descobrir qual é a história que vamos ler desse livrinho aqui. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que está em roxo lá, enigma. O incrível enigma. Do que será? Olha lá o que está em preto, eu tenho dois símbolos, duas imagens. Então, formou o do. E a última, galinheiro. Então, nós temos o primeiro título da história que vamos ler, que é o incrível enigma do galinheiro, de Marcos Rei. Enquanto você observa aí, enquanto você observa aí o título do texto, enquanto você observa as imagens, né? Qual será o personagem dessa história, qual será o personagem dessa história, eu vou fazer algumas perguntas aí pra você. O que será que esse título sugere? Que enigma será que aconteceu lá nesse galinheiro? Qual será o assunto da narrativa, qual será o assunto da narrativa que nós vamos ler? E qual será o enigma que vai ser revelado? Será que vai ser revelado já hoje? Ou será que não? E qual será o mistério que vai tratar o texto? Para sabermos, vamos à leitura. Então, acompanhe comigo bem atento. O incrível enigma do galinheiro. Isso aconteceu numa época em que o grande detetive Sherlock Holmes estava aposentado e um pouco esquecido. Em Londres, onde morava, ninguém mais o chamava para elucidar mistérios. Conformava-se dizendo, não se fazem mais bandidos como antigamente. Meu tio Clarimundo, leitor das aventuras de Sherlock, foi quem decidiu contratá-lo. Mas que não trouxesse seu secretário, o doutor Watson. Que só servia para ouvir no final de cada caso a mesma frase. Elementar o Watson. Mas se trata de um caso tão insignificante, protestou a mãe. Insignificante? Este enigma está nos pondo malucos. E aí eu pergunto pra você. Que enigma é esse? Eu vou deixar você levantar essa hipótese aí no seu caderno e escreva. Que hipótese é essa? Que enigma é esse? Se você tiver mais de uma hipótese, pode registrar. E para te ajudar a pensar um pouquinho mais, você viu que eu já coloquei até uma imagem do livro aí. Então, um tempinho para você fazer o seu registro de que enigma é esse que está acontecendo lá no galinheiro. Que enigma é esse que está acontecendo lá no galinheiro. E aí 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 Marcos Rei. Ele nasceu em 1925 em São Paulo, na capital de São Paulo. Marcos Rei é seu pseudônimo literário. O que é pseudônimo? Pseudônimo é quando não se usa o nome verdadeiro, ou seja, ele usa um outro nome, porque o nome dele é Edmundo Donato. Ele escreveu 40 livros, roteiros de cinema, contos e crônicas. Então vocês viram que ele produziu bastante. E ele morreu em 2009 também na cidade de São Paulo, lá no estado de São Paulo. Olha só aqui um exemplo de alguns livros que ele produziu. E ele produziu bastante essa coleção Vagalume. Ele foi um escritor bem assíduo. Eu tenho certeza que alguém aí da sua casa já leu alguma história da coleção Vagalume. Essa coleção Vagalume é uma coleção voltada para o público infantil juvenil. E ela foi lançada em 1973. E ela era muito famosa lá na década de 80, de 90, até nos dias de hoje. Então é uma coleção muito bacana. Ela tem várias histórias. Afinal, né, são mais de 100 títulos publicados ao longo de todos esses anos. Então são histórias bem bacanas aí. Uma característica da capa dessa coleção Vagalume, vocês podem perceber aí que é como se a imagem estivesse saindo do quadro, né? Se vocês perceberem, né, em todas elas, exceto na última, as pessoas, né, os personagens ou a situação que envolve esse personagem está saindo, como se estivesse saindo da capa, né? Então ela foi uma referência muito importante para a literatura, né? Para quem é um pouquinho aí mais antigo. E o Spaca? Quem é o Spaca? O Spaca, ele é o ilustrador da história. Ele nasceu em 1964 em São Paulo também. Ele é ilustrador e cartunista, então ele produz bastante coisa. Ele também escreve histórias em quadrinhos e ele ilustra revistas e livros. Ele também produz bastante coisa para o público adulto. Tudo bem? Agora que a gente já falou um pouquinho mais sobre o autor, sobre o ilustrador, eu tenho uma pergunta aí para fazer para você. Preste bem atenção. Como que você imagina o detetive Sherlock Holmes nessa versão recontada que a gente começou na aula de hoje? Então vocês viram que aconteceu alguma situação e o tio Clarimundo chamou o Sherlock para tentar ajudar a resolver. Mas como que ele deve ser? Como que esse detetive é hoje? Você já ouviu falar nele, com certeza, tá? Então eu quero saber o que você sabe também sobre essa personagem. Então eu vou dar um tempinho aí para você ilustrar como é esse Sherlock Holmes, desse início, né? Que nós estamos começando a ler a história, como ele é. Se você quiser também escrever, você pode. Então você vai registrar ou por desenho ou por escrita e como você imagina que é esse detetive Sherlock Holmes. Dessa história. Tchau. 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 Prontinho? Prontinho? Se você não terminou, não tem problema. Você termina isso, mas depois em outro momento aí. E capricha, hein? Porque depois nós vamos descobrir se esse Sherlock que você desenhou aí ou que você escreveu como ele é vai se confirmar. Tudo bem? Então vamos para o de olho no texto. Esse momento da aula é o momento em que nós vamos olhar uns detalhes do texto. Vamos analisar umas passagens do texto. Vocês viram que o texto a gente leu a primeira parte que estava bem curtinha, mas a gente tem bastante coisa para pensar sobre ele que vai nos ajudar a levantar as nossas hipóteses para saber o que isso vai acontecer aí. Tudo bem? Então vamos para a primeira. Olha lá a primeira questão. Isso aconteceu numa época em que o grande detetive Sherlock Holmes estava aposentado e um pouco esquecido. Vocês viram que essa informação ajuda também a gente pensar na questão anterior. Então a primeira questão é essa aqui. A palavra isso, ela se refere a quê? Ao enigma do galinheiro ou ao lugar onde morava Sherlock Holmes. Então eu vou te dar um tempinho para você pensar. Lembre-se que começou já sem o texto. Isso aconteceu. Isso o quê? Então eu vou te dar um tempinho para você. Então eu vou te dar um tempinho para você. Registrou aí? Então isso. Isso o quê? Isso. Ao enigma do galinheiro. Então a palavra isso se refere ao enigma do galinheiro. Vou te dar um tempinho bem rapidinho para você fazer a conferência. Então eu vou te dar um tempinho para você. Vamos para a próxima? Então vamos lá. Olha lá. É o mesmo trecho, mas a gente vai analisar agora a outra situação. Isso aconteceu numa época em que o grande detetive, olha lá, Sherlock Holmes estava aposentado e um pouco esquecido. Agora a gente vai analisar detetive. O que faz um detetive? Ele escreve livros e aventuras ou ele investiga mistérios? Pense e registre. Então eu vou te dar um tempinho para você. Então eu vou te dar um tempinho para você. E aí, turma? O que faz um detetive? Eu já estou até te dando uma dica aqui, olha lá. Ele investiga mistérios. Então veja se você colocou o investiga mistérios aí no seu caderno. E aí, turma? Vamos para a próxima atividade? Então acompanha aí comigo. Em Londres, onde morava, ninguém mais o chamava para elucidar mistérios. Você sabe o significado da palavra em destaque? O que significa elucidar? Registre aí a sua hipótese. Legenda Adriana Zanotto 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 Ou seja, esclarecer. Tenho certeza aí que você registrou isso. Agora vamos para a próxima atividade aqui. Pensando nesse mesmo trecho e no significado que a gente acabou de ver. O que significa, ou melhor, qual palavra nós podemos substituir a palavra elucidar dentro desse contexto? Lembrando que quando eu falo a palavra de mesmo significado, eu estou falando de sinônimo. Então vamos pensar juntos? Em Londres, onde morava, ninguém mais o chamava para complicar mistérios. O detetive tem que fazer o que fazer o que? O detetive tem que fazer o que? Esclarecer. Então elucidar é a mesma coisa, ou mesmo significado que esclarecer. Tudo bem? Mas tem mais uma passagem no texto que eu gostaria que você lesse aí comigo. Em Londres, ora, é o mesmo. Mas agora a pergunta é, em Londres, onde morava, ninguém mais o chamava para elucidar mistérios. Você conhece ou sabe onde fica essa cidade que apareceu na história que lemos? Londres. Você sabe onde fica Londres? Vamos ver aí? Então vamos no nosso mapinha. Então aí está o mapa, no Google Maps. E aí nós vamos ver onde nós estamos e onde é Londres. Então vocês estão vendo que nós temos um caminho aí pelo oceano. Então a gente já viu que Brasil e Londres, Paraná, onde nós moramos é o estado, ele fica do outro lado, do oceano, do oceano Atlântico. Então lá, aqui nós temos o Brasil aqui embaixo e lá em cima nós temos Londres. E vocês sabiam que Londres é a capital da Inglaterra e uma das cidades mais visitadas do mundo. E também uma cidade bem antiga, com mais ou menos aí dois mil anos. Tudo bem? Então agora que a gente falou um pouquinho, a gente se localizou na história, vamos para essa questão. Vocês viram que eu até coloquei ali três fotos de Londres, né? Porque Londres é uma cidade bem turística, então ela tem bastante coisa para ver. Então eu coloquei três símbolos. O telefone, o Big Bang, a torre do Big Bang e o ônibus de dois andares. Mas a pergunta é, qual personagem morava em Londres na Inglaterra? Então você vai me dizer, registrando aí no seu caderno. Se é o tio Clarimundo, se sou eu ou Sherlock Holmes? E aí O que é o tio Clarimundo? E aí 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 Quem que morava lá? Olha lá Tio Clarimundo não era Eu também não Era Sherlock Holmes E vamos relembrar a passagem aí Em Londres, onde morava Quem morava? Sherlock Holmes Ninguém mais o chamava para elucidar mistérios Porque Aos olhos ele estava, né? Ele já estava aposentado Vamos para mais uma aí Olha o trecho que a gente vai analisar agora Elementar Mr. Sherlock Holmes De acordo com o sentido do dicionário A palavra em destaque significa Então Elementar Significa o quê? Você vai olhar as definições do dicionário E vai registrar aquela que explica do trecho Como é queわかりました? De acordo com o ponto de 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti